Bom dia pessoal, já amanheceu, a gente já caminhou, acabamos de tomar o nosso café da manhã, o pessoal ainda está ali em volta da mesa e agora começou a despedida, é o momento agora da gente se despedir da Kombi Brasileirinha e dos nossos amigos Vasco e Vilma eles agora estão voltando, retornando aí para casa, para as suas atividades e em breve a gente vai se encontrar novamente ali está vindo a Brasileirinha eu acho que é do seu mês Pessoal, agora sobrou somente três Kombinhas, já é dois dias após o evento ser marcado, a galera não quer ir embora os donos da casa já entraram com processo na justiça para desocupação do local e sobraram aí, ó, Kombi Maria Chiquinha, o nosso cozinheiro oficial Pablo E aí Pablo, o que temos hoje aqui? Temos uma tortilha espanhola feita por um argentino? Feita por um argentino feita com batata, cebolha, pimentão espetáculo feita por um argentino e aqui uma saladinha aqui temos o que, Val? o que temos debaixo aqui dessa... carninha isso, em carninha de pôr feita hoje numa panelinha elétrica e quem fez essa carninha? quem fez? olha quem fez e o que a Roberta fez? ela organizou tudo a Roberta, ela estava cortando ela era degustadora e aí já estava programando, Cris, um novo encontro sério? é, ué, nós precisamos dela sempre no nosso grupo não é, ó, o matador de jacaré quem vai mostrar aqui o meu prato, sabe? ah, todo mundo já conhece essa panelinha, Cris pois é, olha só olha esse arroz, pessoal vamos fechar, né? e os donos da casa já entraram já com um pedido na justiça desocupação da área, né? cadê o Serjão? sumiu pessoal, a gente já está na estrada passamos aí um final de semana muito bom aí junto com novos amigos amigos que a gente já tinha feito em Fortaleza no encontro aí que organizaram para receber a gente receber também o pessoal da Câmara de Júba e agora a gente está já de volta no município de Aquirais na comunidade aqui na vila de Genipapeiro e a gente está indo na casa de um dos combeiros que estava lá com a gente ele também tem uma combinha montada faz aí algumas viagens também aí pelo pelo Nordeste aí pelo Brasil e convidou a gente para vir aqui conhecer é uma chácara pequenos lítios e a gente vai para lá e a gente vai tentar ver se a gente filma a combinha dele que é bem cheia de novidades não é Cris? a combinha dele tem muita coisa pessoal vocês vão gostar de ver as ideias então bora lá vamos conhecer um pouco aqui da estrada para chegar nessa chácara bora lá pessoal a gente saiu do centro de Fortaleza e a gente estava não estava no centro a gente estava próximo ao aeroporto e pegamos a BR a CE 040 que vai aí para o litoral leste aqui do Ceará andamos alguns quilômetros e agora a gente está numa estrada uma estrada parece que é uma estrada municipal e vamos ver se a gente encontra a gente está com um GPS e estamos aí cerca de 3 quilômetros aí do endereço que ele passou para a gente a gente já passou por uma 500 metros curva suave à direita na Avenida Presidente Castelo a gente já passou por uma área rural e agora está umas áreas aí de sítios de chácara estamos sabendo que lá tem uma água que é natural potável uma das melhores águas da região agora a gente está numa vila uma vila aqui eu acredito que seja gelo em papel vamos seguir aí o GPS na frente tem aqui uma mangueira centenária um pouco a raiz dela já está dentro da pista é uma vila tipo vila de interior e aí Se inscreva no canal. A gente chegou aqui numa outra vila também e já estamos chegando pelo endereço que foi passado. A gente está aí a semento aí da residência. E eu já achei a combina. Tem mais combina aí, hein? É uma surpresa pra nós, hein? Tem duas combinhas ali, já virou um encontro. É, e mais duas chegando, né? É. Vamos esperar ele abrir o portão. Esse é o combiro. Deixa eu mostrar aqui, Sérgio. Já apareceu aí nos vídeos anteriores. Deixa eu ensinar, paradinho. Achou que não vinha, né? Sejam bem-vindos. Obrigada. Estamos aqui. Eu só sabia que você deu a palavra que vinha, né? Claro. Você não sabe, rapaz. E ali, ó, está a combidindinha, pessoal. Que já já vocês vão conhecê-la. Lá tem outra combina, né? Ih, lá na frente uma outra combina. Não sabemos quem é. Pessoal, Joaquina já estacionada. A gente já está aqui já na chácara. Aqui a combidindinha. Aqui na frente tem mais uma combina ali. Vamos já já saber. Como o Jujuba já está aqui debaixo do cacaueiro. Se o cara é baiano, tem que ter um cacaueiro na chácara, no sítio, né? Cacau, pé de açaí, pé de cupuaçu e pé de mangostinho aqui no meu sítio. O único que eu não conheço é o mangostinho. Vou te mostrar aqui. Manga. Aqui é a vanudinha. Como é que é o nome da combina? Vanudinha. Vanudinha. Do meu amigo aí. Aê. E pelo jeito tem gente em casa, porque eu estou vendo o chinelo para de fora, olha só. Está ali. O nome está ali. Olha só. Ele só gosta de amarelo, viu? E está dormindo na rede, pessoal. Deixando ele feliz. Depois a gente vai falar com ele. Olha como está de caju. Olha como está de caju. Olha só, pessoal. Aqui o redário. É. Aqui é o lugar para depois do almoço dar uma descansada. Depois do almoço. Ou à noite também, né? À noite também. Cachinho de banana já está quase no ponto, olha. Está no ponto. Mais cacau ali, olha. Show de bola. Parabéns aí pelo cantinho. E aqui na frente? Aquela casinha ali é o quê? Rapaz, é que quando eu comprei esse sítio, quando eu comprei, já havia essa casa aí. Daí eu já estou desmontando para fazer um campo de futebol aí. Não, rapaz. Ela está tão bonita. Não, rapaz. Eu vou fazer um campo de futebol aí. Uma quadrazinha. E outra coisa que eu vou falar com você, eu vi que já tem cana. Tem, tem cana. Tem gen? Tem, tem, tem gen. E eu trouxe o motor do gen aqui, olha. Tem, olha. Rapaz, eu vi o motorzão aqui, olha. Tem o gen aqui. Ei, você sabe o que eu... Deixa eu dizer... Você sabe o cara bom de motor, de gen? Quem? É o... É o português. É mesmo? É. É o Vasco? É o Vasco. Da Kombi brasileirinha. Eu acabei com os músculos dele. Show de bola, pessoal. Aqui, olha. Pede açaí. Vem ver o açaí aqui. Vou te mostrar que aqui temos açaí. Aí, está carregado, hein? Carregado. Olha só, pessoal. Aqui eu pede a mangostinho. Mangostinho? Eu trouxe do sul da Bahia, da fazenda de uma prima minha. E é o que que é o quê? É uma fruta da Ásia. E está dando bem aqui. Show. Viu? Girossalzinho aqui, olha só como é que está bonito. E o açaízeiro está no ponto. E você sabe apurar ele para fazer o... Nós temos a batedeira. É mesmo? Nós trouxemos a batedeira do Pará. Entendeu? Nós compramos, trouxemos a batedeira que a gente usa aqui. E é aquele que fica roxinho? Roxinho, aqui. É porque tem... Olha aqui, olha. Aqui é o açaí mesmo, aqui, olha. É porque tem a abacaba. Tem a abacaba ali. Tem também? Tem. Olha só, para vocês que não conhecem aí o açaízeiro. O açaí está aí, o açaízeiro. Quem não viu os vídeos nossos lá do Pará, está vindo aqui no Ceará agora, pertinho de Fortaleza. Isso, no Aquiraz. No Aquiraz está vindo o açaí também. É o sítio do Pastor Suterlani. Aê, garoto. Aqui você encontra, rapaz. E sem banho o pessoal não fica. Já vi que tem chuveiro, olha. Aqui tem a vontade aqui, viu? E outra coisa, é água mineral, viu? É, eu estou sabendo que é uma das melhores águas da região, né? A região, aqui é pé de jaca e aqui, olha, cupuaçu aqui, olha. Pede cupuaçu. Já deu algum fruto ou está novo ainda? Está novo ainda. Mais berra que está dando aqui, cupuaçu. Aqui não sei se vocês conhecem também como pinha. Pinha? É, eu conheço como... Da outro nome. Ata. Ata, como Ata. É isso aí. Ele está nosso navialzinho ali, olha. Nosso navial. É isso aí. Olha aí como está a nossa amiga. E lá na frente a vó já está balançando. Ô, gente, não quebra, né? É uma pena, né? Não, não quebra não, não quebra não. E aquele rapaz ali que estava dormindo? É, eu estava dormindo. Rapaz, acordamos ele. Vai dar o cacau aqui, olha. Ele está botando o cacau. E está carregando... Não, não. Esse aí está com florzinha, né? Florzinha. Olha, entra a coisa. Já fiz chocolate, viu? É mesmo? Tem um chocolate feito daqui. Opa! Só acredito que o mesmo... Olha. Vamos comer sim, tem chocolate aí. E aí, meu irmão? Beleza? Eu te acordei, você estava tirando um cochilo ali ou eu te acordei? Chupei uma cana de açúcar aí para me catar com a diabetes. Eu não sei o que eu tenho. Tudo bom? Tudo jóia? Você que é o dono da combinha amarelinha ali? Amarelinha. Como é que é o seu nome? É Vanil da Combo Vanudinha. Aê, garoto. Estou tentando montar ela devagarzinho aí com a gira do pastor. Ele botou o climatizadorzinho, meu irmão. Que legal, cara. Estou vendo que tem chuveiro. Tem chuveirinho. Já estou mostrando. Pode mostrar? Pode mostrar, a vontade. Olha só. Olha o chuveiro. Chuveiro. Olha só. Ele caiu água? Vai cair água. Vamos ver se tem água nesse chuveiro. Tem que... Olha só, rapaz. Já dá para tomar um banho. Já dá para tomar um banho. Tranquilo. Tem a... A saca de água onde sai de chão. É como é lá no seu canal, rapaz. Isso aí. Você viu? Você viu no canal? Você assiste no nosso canal? Ó, rapaz. Eu estou pensando que estou escondido. É. Aqui você tem cama e rede. Tem a cama e tem a rede, né? Aí você botou as cortinazinhas, tranquilo. Tem as cortinazinhas. Colocou o climatizador. Climatizador. Agora o que eu gostei mesmo foi da rede. Foi da rede? É, ué. Tem o armadorzinho. Aqui você já fez aqui um... Olha, tem um todozinho de carença. Que dá até para arrumar a rede também aqui, ó. O rapaz. Aqui eu arrumando eu pego. Olha só. Tem a alavancazinha rana. A alavanca patrocina nóis. A alavancazinha que eu... Antes eu dormi aqui mal o parzinho aqui, passar a noite aqui. E isso aqui foi o Pabro que fez? Aqui foi o Pabro que fez. É, já estou conhecendo o serviço dele. O adesivo? O adesivozinho da vanudinha. Aê, pode colar na Joaquina? Pode colar na Joaquina, cara. Aê, então obrigado. Parabéns. Aqui o tapete você já botou. Dá até para dormir também, olha. Ah, dá para dormir também. É só um tapetinho. Quando eu faço um móvel, tem um porta-potezinho. Ah, garoto. Show de bola. E eu estou sabendo que você é um profissional das panelas, é verdade? Profissional das panelas. Estou vendo aqui, já botou até uma propaganda. Patrocínio enorme. Conserta a panela de pressão? Então a Joaquina vai ter uma panela de pressão consertada aqui. E aí é na hora. E quem vai bancar? Tem que saber quem vai bancar. Quem vai bancar? É. Quem vai bancar? Ele mesmo. Ele mesmo? Ele mesmo. Numa pressão dessa ele banca, né? Ele mesmo. Show de bola. Parabéns aí, olha. Combinha está no jeito. Mas é para viagem para longe ou só mesmo na região? Estou na região, mas estou tentando com o tempo, né, montar. Vou começar a fazer os móveis dela para fazer as viadinhas aí, irmão. Show de bola. Parabéns aí, irmão. Olha só. Reservatório de água aqui também. E aí, vó. Vamos botar uma rede dentro da combinha também? Gostou de ver ali? Gostei, rapaz. Pessoal, e agora a gente está no outro cantinho aqui da chacra aqui. O sítio, que é a área que acontece aí a comida. Nós, todo mundo, já chegamos comendo. Olha só como é que está isso aqui. Olha a mesa. Eles descobriram que a Cris está de dieta. Só vai ter fruta hoje, ó. Não vai ter mais nada nem de fruta. Não é, pastor? Só vai ter fruta hoje, né? Só fruta. Pois é, né? Só fruta. Mas se der um jeitinho aqui... Ué, mas parece que tem mais coisa aqui, ué. Tem uns peixizinhos aqui, ó. Isso aí é o quê? Tilápia? É tilápia. Aê, garu. Cará, tilápia? É. Coraçãozinho aqui, ó. Coraçãozinho. É, uma carnezinha. Olha só, uma carminha de gado. É, tem mais coraçãozinho aqui, ó. Ô, rapaz. Então, a Cris vai ficar só na fruta e nós vamos ter que comer uma carinha, né? Pra cá, querendo. Cadê? Ah, tem mais gente aqui também, olha só. Tem a Carmen, que é a proprietária da Kombi? Banudinha. Banudinha. E olha quem tá aqui e já esteve com a gente lá no encontro e tá aqui de novo, olha só. Silvia Freitas. É assim. Olha o coco, viu? Como é o seu? Nós já vamos chegar tomando uma grinha de coco. Olha que beleza. Vem tomar uma grinha de coco. Vem tomar uma grinha de coco. Isso aqui é o quê? É um sapadinho? O que que é? Como é que você fala? Ó, é fava. Tem quiabo, tem machiste, tem jenimum. É um... Aquela da Cris. E na panela de barro? Na panela de barro. Você fez direto aí? Direto. Acabei de falar, porque o coco já apagou. Tá quente. Olha só. Aí botei aqui, ó. Fica quentinho, né? Aqui. Olha só, Cris. Muito obrigada. Isso aqui é o seguinte, Cris. É pra você já beber uma água de coco e não comer muito. Entendeu? Não, não é isso não. Não é esse propósito não. Pessoal, olha o que a Silvia mais a Carmen arrumaram pra nós. Olha só. Olha como é que tá bonito isso que nós temos. Coração sem... Então, faz um aqui, ó. Cheio de cavão aqui. Ah! Então, quem acendeu o fogo? Quem acendeu o fogo? Quem acendeu o fogo? Eu acendi o fogo. E eu fui buscar o caivão. Eu fui buscar o caivão. Aí eu ia falar, mas não falou. Ah, então tá beleza. E eu vou filmar, tá? Vai filmar. E isso aqui? Mostra aqui, mostra aqui. Mostra aqui, mostra aqui. Olha que coisa mais linda. Aqui é a fava. Esse feijão grandão. Vem cá, irmã, se você que entende de fava aqui. É da família do feijão, né? É, sim. Mas eu conheço a branquinha dessa daqui. Tem bucho de gado, né? Tem carne jabá. Tem machista. Jabá é o quê? Carne seca? Carne seca. Show. É carne do sertão, só que é no sumo da Bahia, sabe? Show de bola. Aqui, ó. Uma batatinha. Batatinha. Das duas qualidades, né? Da branca e da amarela. É, desse jeito. Um vinagretezinho e um arrozinho branco. Que hoje não é da Cris, né? Ah, é. E aí, vai pegar firme, meu? Vai, vai pegar firme, né? Vamos lá. Pois é, rapaz. Saudade de comer uma carninha de jacaré, não, né? Opa! E aí, Val? Fala pra nós. Eu já aprendi a fazer a carne. Já aprendeu? E tá gostosa? Já. Eu posso ser gredito, você é que delícia. É, porque ninguém sabe se ela mata. Eu já sei o que é assim. Tem outro aí? Esse aqui, ó. Que louco mesmo. Olha só. Olha só. Tá douradinho. Show de bola, né? Tá bem douradinho. Então, vamos lá, né? Pedir licença ao povo que tá assistindo aí pra gente agora saborear uma comidinha. É bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.